1,2,3,3,4,0! 1,2,3,4,0! Isso aqui é de outro planeta! 1,2,3,4,0! 1,2,3,4,0! E final do Campeonato Mineiro! Atlético e Cruzeiro! Meio a meia as torcidas depois de 5 anos, meus queridos! Que espetáculo que vai ser isso aqui hoje! Peguei um gusão que vai pra perto do Mineirão! Tá vazio, galera! De boa, vamos ver se vai em cima! Acho que não, porque tem uns que vão mais próximo, esse aqui vai em cima! Isso aqui é bom, rapaziada! Gusão vazio! Dá pra tirar uma pila! Fazer uma dancinha! Dá pra brincar! Fica de boa! Olha aí! Fica de boa nesse carrinho, Marcos! Fica de boa nesse carrinho, Marcos! Ah, Marcos, velho! Fica de boa! Um torcedor do galo no ônibus ali, ó! Fica de boa! Fica de boa! Fica de boa! Olha o trânsito ali, galera! Olha o trânsito ali na avenida ali, ó! Tudo isso, o trânsito vai pro jogo! Peraí, esse aqui é uma avenida que dá acesso ali pros cruzerentes! Então tem que estar indo por outra avenida! O torcedor do galo teve que ficar parado no ponto ali! Não tem meio pra onde ir por aqui! Pra lá não tem acesso! E por ali, só torcedor com os gerentes que tá indo! Então, não sei o que ele vai fazer! Tem que tirar a camisa de alguma coisa pra conseguir ir! E o galo tirou a camisa pra poder ir lá! Ficar mais tranquilo, né? Realmente! Olha aqui o lado presente já, galera! Bastante gente por aqui! Pintado aqui ó, de azul e branco! Já sinalizador azul na rua! Olha aqui como é que tá! Olha aí, ó! E aqui o lado do galo, ó! Muita gente também aqui! Um cano de preto e branco aqui na rua! É tradicional, ó! Quando a gente faz esquenta aqui, né? Antes do jogo da festa! Aham! Dale! Que é galo, porra! Pronto que é! Qual canal que é? Futebol pelo Mundo! É nóis! Vamos, Ju, quanto que vai dar! Olha aí, ó! Cinco a dois! Cinco a dois! Cinco a dois, cinco a zero! Porra! Perfeito do galão! Se passa! Sim! Galão da massa! Vai ser... Três a um! Gol de quem? Três a um tranquilo! Edu gol! Dois do Edu gol e um do Vitor Roque, né? Sei lá! E o teu? Um a zerinho do Cruzeiro! Gol do Edu! Galo doido! Três a zero! Dois do Hulk! Dois do Hulk! Dois do Hulk e um do Vargas! E o teu? Dois a zero galo! Futebol pelo Mundo! Galo! Inscreva no canal lá! Três a um! Dois do Hulk hoje! Tamo junto! Galo porra! Chupa! Não é pé a pé não, né? Não é pé a pé do centro não, né? Hoje não! Dois a zero! Dois do Vitor Roque! Dois do Hulk! Álvaro! É! Vai! Carretar é crucerou, carretar é crucerou, o Bandeira não falou, foi só que eu sei até morrer, eu vi a fuzi pra bola, e o Vipan de pico e somar, mas hoje eu já ganhei, e o bom do Bandeirei, e o Pabllo vai de força já chorar. É isso mesmo? Estou na live do Lauro, o Lauro é bacana demais, acompanha futebol no Brasil e no mundo. Lauro, você desca, vai dar galo lá cabeça. O que vai ser essa divisão de torcida depois de 5 anos? Isso aí a gente torce muito pra que dê certo, não ter muita confusão, não tem nada. E aqui a divisão de torcida. Tem muita gente dos dois times vindo ali de baixo juntos, então graças a Deus tranquilo aqui na paz. E aí galera, fica com equilíbrio no Clássico. E os gerentes teletricanos lado a lado, amigos de infância nessa sala. Gostas em idealidade, mas inimigos não é não. Ganhar no canto, ganhar no canto, de porrada não. Isso aí galera. A gente vai ganhar no grito. Hoje é 3x0 pro galão. 3x0 hoje? 2x0 do Hulk? E o teu? 1x0. Gol do Edu. Se não for Edu vai ser Little Rock. Já teve zoeira de monte hoje? Como é que é? Demais, hoje é desde cedo zoando. Desde cedo a zoeira. Desde cedo a gente tá aqui desde 10 horas da manhã. Ô louco! Café da manhã com a gente na frente. A gente vai embora só 10 horas do outro dia. Pô, sempre precisar pela paz que é o certo. Aí galera, camisa 13, um salve aí rapaziada. 4x0 pro galão. 4x0 pro galão. 4x0 pro galão. Tamo junto, tamo junto. E Gabriel, confiante hoje? Ah, mais ou menos. Quanto você acha que vai dar hoje? Uns dois anos pro Cruzeiro. Vai ser um jogo difícil, mas um jogo bom. Sabemos aí que tá entre os três melhores do time brasileiro aí. Mas é isso, Cruzeiro clássico é clássico. Hora de credenciamento de imprensa. Agradecer a Federação Mineira do Futebol aí com o credenciamento. Pô, obrigado mesmo. Vivo pra caramba a credencialzinha aqui, ó. Atlético e Cruzeiro. Vamo que vamo, meus queridos. Vamo, meus amigos. Olha como é que tá o Betão. Que coisa mais espetacular. Que coisa mais espetacular. Que coisa mais espetacular. Que coisa mais espetacular que tá isso aqui, meus queridos. Meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Galera, eu estou aqui no setor da imprensa, esse setor da imprensa é um pouco mais próximo da torcida do Atlético aqui, é um pouco mais longe da torcida do Cruzeiro ali, mas é um setor de imprensa, eu estou aqui. Começa a final do Mineiro e olha que final é esse meus amigos, que coisa espetacular! CIDADE NO BRASIL Segue o cara, que ele é pica! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O caramba aqui, se inscreva aqui, se inscreva aqui O caramba 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 aqui, se inscreva aqui O show das duas torcidas Isso aqui é surreal O caramba aqui, se inscreva aqui E aí 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 A Mãe! 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 Olha o time aí que vamos trabalhar com a torcida ali! Mostrando a taça, a puta chegou! Graças a Deus, estamos aqui campeão! O dinheiro era o que a gente esperava! Primeiramente eu quero parabenizar esse rapaz! Em todo o coração! Inscreva-se no canal! Futebol pelo mundo! Esse é meu irmão! E o melhor, é o melhor! Não tem conversa! A coleta para a passada intensidade que manteremos, a pessoa não compara nada! É o mais importante para a matéria intensidade! Se não, não pode acontecer, tanto jogo que tem! Então vai ajudar! É isso! É isso! É isso! É isso! Olha aí o Rubens Meninga! Os pais nomes aí, né? O Galo! Já no dia seguinte, aqui após o jogo, e sova o hino! Sova o hino do Galo! Porque o Atlético é campeão mineiro de 2022! Uma vitória de 3 a 1 sobre o Cruzeiro! E meus amigos, que espetáculo das duas torcidas! Algo espetacular! Surreal! Que aconteceu no Mineirão! As duas cantando o jogo inteiro! Num volume altíssimo! Altíssimo! Parabéns você torcedor do Atlético! Parabéns você torcedor do Cruzeiro! Eu já estou aqui em outra cidade galera! Nem dormi hoje! Passei a noite no Ones! Pra fazer outra final de estadual pra vocês! Então vai lá no Instagram! Arroba lauragastunderline Arroba canalfutebolpomundo Pra ver os seus stories em primeira mão De onde que eu estou! Pra ver todos os bastidores desse jogo aí! Que eu vou mostrar pra vocês aí! Sempre uma honra estar fazendo o jogo em Minas Gerais Em Belo Horizonte! Essa terra maravilhosa! Comemore você torcedor do Galo em todo o Brasil! Porque o Atlético é campeão mineiro de 2022!